Livro narrado elaborado por Cristiane Batista para objetivo didático, inscreva-se, gratidão. Um paralelo mitológico com uma obsessão visual, 1916. Sigmund Freud Num paciente com cerca de 21 anos de idade, os produtos da atividade mental inconsciente tornavam-se conscientes não apenas em pensamentos obsessivos, mas também em imagens obsessivas. Ambos podiam acompanhar-se mutuamente ou aparecerem independentemente. Numa ocasião específica, sempre que via o pai entrar no quarto, vinha-lhe a mente, em estreita relação, uma palavra obsessiva e uma imagem obsessiva. A palavra era Vaterash Faterrassi, anos do pai, a imagem concomitante representava o pai com a parte inferior de um corpo de espida, provida de braços e pernas, mas sem a cabeça ou qualquer outra parte superior. Não havia indicação dos órgãos genitais e as feições do rosto apareciam pintadas no abdome. Ajudará a explicação desse sintoma, mais absurdo do que o comum, a menção de que o paciente, homem de intelecto plenamente desenvolvido e elevados ideais morais, manifestou um erotismo anal muito vívido, das mais variadas formas, até os 10 anos de idade. Superado isso, sua vida sexual foi mais uma vez forçada a voltar à fase anal preliminar devido à sua luta ulterior contra o erotismo genital. Ele amava e respeitava muito o pai, e também o temia bastante, contudo, a julgar por seus próprios altos padrões no tocante ao ascetismo e à supressão dos instintos, o pai lhe parecia uma pessoa inclinada à devassidão e à busca do prazer em coisas materiais. A palavra Vaterash logo foi explicada como uma germanização jocosa do título honorífico de Patriarch, Patriarca. A imagem obsessiva é uma caricatura evidente. Lembra outras representações que, tendo em vista um fim depreciativo, substituem toda uma pessoa por um de seus órgãos, por exemplo, os órgãos genitais, também nos faz recordar fantasias inconscientes que levam à identificação dos órgãos genitais com a pessoa toda, e também jocosas figuras de linguagem, como sou todo ouvidos. De início, a colocação das feições do rosto no abdome da criatura me pareceu algo muito estranho. Mas logo me lembrei de ter visto a mesma coisa em caricaturas francesas. O acaso me levou então a uma representação antiga, que coincidia exatamente com a imagem obsessiva do meu paciente. De acordo com a lenda grega, Deméter dirigiu-se a Eleusis em busca da filha raptada, tendo sido recebida como hóspede por Dissaulis e sua esposa Balbo, mas em sua grande dor recusou-se a tocar em qualquer alimento. Logo depois, sua anfitriou a Balbo Felahir levantando subitamente o vestido e expondo seu corpo. Um exame dessa anedota, que provavelmente se destinava a explicar um cerimonial mágico que já não era compreendido, encontrasse no quarto volume da obra de Selamen Renak, Karls, Myths, e Religions, 1912-115. No mesmo trecho, o autor menciona que, no correr das escavações em Prine, na Ásia Menor, foram encontradas algumas terracotas que representavam Balbo. Mostram o corpo de uma mulher sem a cabeça ou o peito, com o rosto desenhado no abdome, o vestido erguido emoldura esse rosto como uma coroa de cabelos. Então, vamos lá, vamos lá.